Música De frente é machuco, tá chota De leilada é machuco, tá chota De costa é machuco, tá chota De quatro é machuco, tá chota Fim, me beija Fensista vem por cima da pirata Fim, me beija Fensista vem por cima da pirata Tu, 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 vai ser tarragica Tu, tu, vai ser tarragica Tu, tu, vai ser tarragica A nova via quer putaria Então vai é bico de fai Vai é bico de fai Eu só que eu toloco teu cu Eu só que eu toloco teu cu Arrebento, arrebento, arrebento teu cu Arrebento, arrebento, arrebento teu cu Hoje eu, hoje eu vou te arrebentar Tá, 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 arrebento Tu, tu, vai ser tarragica Hoje você tá por vir Senta no, senta no, senta no Senta na bola de pelo Senta no, senta no, senta no Senta na bola de pelo Senta no, 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 sent Vem beija, vem pesista, vem por cima da pirata O sul no cu vai ser traje, vai ser traje O sul no cu vai ser traje, vai ser traje A nova via quer fritaria, então vai é brinco de fai Vai é brinco de fai Eu só quero calar ao caco teu cu Eu só quero calar ao caco teu cu Arrebenta, arrebenta, arrebenta teu cu Hoje eu vou te arrebentar, te arrebentar O sul no cu vai ser traje Nada, ou se tá ouvindo Senta no, senta no, senta na bola de pelo Senta no, senta no, senta na bola de pelo